A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não vou te ouvir, eu não vou te ouvir Eu não vou te ouvir, eu não vou te ouvir Eu não vou te ouvir, eu não vou te ouvir 번ica é o Eu vou lhe ouvir vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Deus abençoe o Senhor A glória de Deus A glória de Deus A glória de Deus Deus abençoe o Senhor A glória de Deus Que agora você recebeu o Senhor Como o único e suficiente Salvador da tua vida Juntamente com Naquele momento você está crucificado Crucificado É abrir mão De quem você deseja ser Para ser aquele que o Senhor Deseja que nós estamos Dos seus sonhos Das conquistas que você deseja Neste mundo Mas o Senhor tem o melhor O Senhor tem o melhor O Senhor tem o melhor Sobre este lugar Então que você possa dizer Senhor, eu já estou recebendo A glória de Deus Jesus Oh, eu já estou recebendo Oh, eu já estou recebendo Eu já estou recebendo Oh, eu já estou recebendo O Senhor tem o melhor O Senhor tem o melhor Como eu já estou recebendo Agora vivo não mais eu Já estou reciclado com Cristo Agora vivo não mais eu Já estou reciclado com Cristo Agora vivo não mais eu Já estou reciclado com Cristo Agora vivo não mais eu As tuas mãos ligadas em seu corpo Isso que vem com Cristo Aleluia Cristo vive em Cristo Aleluia Cristo vive em Cristo Aleluia Cristo vive em Cristo Aleluia Já estou reciclado com Cristo Agora vivo não mais eu Já estou reciclado com Cristo Agora vivo não mais eu Já estou reciclado com Cristo Agora vivo não mais eu Já estou reciclado com Cristo Agora vivo não mais eu Continua com Cristo Aleluia Cristo vive em Cristo Aleluia LiR candid primary Ele vive em ti Ele vive em nós Ele vive em seu lugar Ele vive em ti Aleluia Ouça o teu nome, Senhor Tu é meu pai, vem aqui O seu lugar Ao Senhor, o meu Deus Seja o amor e a honra A dorada para Deus Se adorando, ó Deus Meu Deus, o meu Deus Se adorando, ó Deus Para o teu queijo, Senhor Porque o Senhor vive em nós Deus, a igreja Cristo vive em mim Cristo Aleluia Cristo vive em mim Cristo Aleluia Cristo vive em nós Vamos ser a roy Tuxem-te ? Ele vive em nós Cristo Vive em nós Cristo Vive em nós Se o Senhor te levará, diz o que vem nós Se o Senhor te levará, diz o que vem nós 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 Amém. Éu! Fã! O Que Faz! Gostou! Oi, Fi hashtags! Fã! Amém, sábado, o que é que eu tenho? Eu não me engano, eu não me engano Eu não me engano, eu não me engano Eu não me engano, eu não me engano Amém. 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 Ele é o Deus que se confadece. Ele é o Deus que perdoa. Ele é o Deus que sai. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que essa nação ajuda a te fazer. Um bom buraco nas mãos dele. O Senhor não fala o meu coração que ele vai fazer. O Senhor é o Senhor. Eu queria que você pegasse na mão do irmão que você não conhece. Você não tem muita intimidade. E você vai ser instrumento de Deus aqui nesta terra. E você vai pegar a infina na mão dessa pessoa. Como profeta de Deus nessa manhã morra de Deus. Porque o Senhor te enxerga como Jeremias. E Ele diz, eu ponho as minhas palavras. Jeremias, que o Senhor já é como Jeremias. E você vai dizer que Cristo vive sobre essa vida dessa pessoa. Porque as vezes que Ele penetrou aqui e não tem mais. Mas Ele tem que estar achando até mesmo que Ele não está mais na presença de Deus. Mas quando você concorda de Deus, você vai profetizar que Cristo vem na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, amém? E ainda só as vozes, só as vozes, meia alto, e olha pra face, vem e diga, Cristo vive em ti. Aleluia! Cristo vive em ti. Aleluia! E mais com o pão de missão! Cristo vive em ti. E Ele vive em quem? Aleluia! E Ele vive em quem? Mais uma vez! Cristo vive em ti. Aleluia! Cristo vive em ti. Aleluia! Cristo vive em ti. Aleluia! Mais um pão de missão! Cristo vive em ti. Aleluia! O que é que ele vive em ti? Iê em quem? Mais um pão de missão! Iê em quem? E você, Dr. eu, 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 Dr. Amém. 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 Amém.